Hoje recebemos o presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui da UAB de Santos, Dr. Adriano Yalongo. Doutora, a gente sabe que entrar no mercado de trabalho muitas vezes não é uma tarefa tão fácil, principalmente para o jovem advogado, quem está iniciando essa carreira. Então, quais são esses desafios? Oi, Nathalie. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o jovem advogado. A gente faz um panorama aqui de Santos, da região. Ao todo, são formados milhares de jovens, tanto Santos como região. A gente sempre faz uma análise em dois pontos. O primeiro ponto é o advogado que quer iniciar uma carreira já solo. Ele quer construir um escritório, ele quer montar o escritório dele. Então, esse advogado tem um desafio principal, que é lidar com a gestão. Como conseguir um cliente, como fazer um atendimento, quanto cobrar numa área, por exemplo, trabalhista, quanto cobrar numa área cível. Esse é um perfil de um advogado que quer seguir a carreira sozinho, ele quer montar o escritório dele. Agora, o outro advogado, que é aquele advogado que trabalha como advogado associado, trabalha no escritório aqui de Santos, ou até um advogado que trabalha no escritório de São Paulo, ele vai ter um outro perfil. Ele vai ter que se especializar, ele vai ter que fazer uma pós-graduação em Direito de Trabalho, uma pós-graduação em Direito Civil, ou na área que ele escolher. Então, esse vai ter um desafio maior no sentido de áreas do direito. O outro, ele vai ter um desafio de conhecer o mercado que ele atua. São perfis diferentes, mas a gente sempre procura atender os dois dentro da comissão. Como que a gente faz esse trabalho? A gente fez esse trabalho recentemente, criando palestras para o jovem que quer advogar sozinho, e fazendo palestras também para o advogado que quer se especializar. Então, é esse ponto que eu ia entrar. A UAB tem sido muito forte nessa parceria com as universidades, até porque esses estudantes de Direito já tem, é importante eles terem esse contato já com o profissional desde cedo. Esse contato com a área, as faculdades, e aí até um ponto que a gente faz análise, até com especialistas do ramo, as faculdades elas preparam muito para o advogado processualista. Aquele advogado tem que ser especialista no processo, mas dificilmente ela prepara ele para o mercado. Hoje em dia, até as faculdades elas preparam muito para o exame da ordem, e às vezes deixam até de preparar um pouquinho mais ele para o mercado de trabalho. Ele pode, evidentemente, como estudante, seguir outras áreas, pode seguir a magistratura, pode seguir a promotoria ou serventuário da justiça. Mas, essencialmente, o advogado tem que conhecer o mercado de trabalho que ele vai atuar. E esse trabalho que a gente encampou na ordem, como que auxiliar as universidades, as seis universidades que a gente tem aqui na região que atuam no ramo do Direito, nas faculdades de Direito, como ajudar esse jovem a sair da faculdade sabendo que mercado que ele vai atuar, qual o perfil de cliente que ele vai ter, quais os desafios, o que fazer, o que não fazer. E foi justamente na primeira jornada que a gente organizou, em parceria com as universidades e com vários gestores, a gente organizou a primeira jornada. E aí o estudante, o jovem advogado, que a gente considera que é aquele de um a cinco anos, mais ou menos, ele já sabe qual é a realidade. E, principalmente, quais as oportunidades. Que mais do que mostrar um desafio, porque hoje a gente tem um milhão de advogados. Hoje o mercado, ele apresenta um cenário de inchaço. Mas a gente também mostra que dentro de um cenário que tem muito advogado, tem muitas oportunidades. E é isso que a gente quer levar até o estudante. E a gente conseguiu através da primeira jornada. Bacana. E essas dúvidas também, esse contato hoje foi... A OAB também aprimorou esse serviço, falando em termos de tecnologia, com o SOS Jovem Advogado, onde esses estudantes de Direito, o Jovem Advogado, pode ter um contato direto com a própria comissão, né? Pra poder estar tirando essas dúvidas. É, a gente pensou, lá no início, que formar o estudante, formar o advogado jovem era importante. A gente acreditava que isso era essencial. Mas a gente pensava um pouquinho além. Como que esse jovem vai ter acesso a nós? Como que ele, diariamente, naquela situação mais difícil de uma dúvida processual, de um dilema, às vezes, que pela falta de oportunidade de um estágio, que guia pra encher, de que forma que eu vou fazer tal ação, como que eu vou solucionar esse problema? E a gente sabe que a prerrogativa na OAB, ela tem uma outra finalidade, que é atender a urgência do advogado que está numa situação ímpar. Aqui, com o jovem, ele vai ter uma oportunidade de ter uma assessoria, uma mentoria. Então, nós, da comissão, assessoramos, damos essa mentoria ao jovem advogado de que forma proceder. Semanalmente, a gente tem já lançado o nosso aplicativo no site, também no aplicativo da Ordem, a gente, semanalmente, a gente já tem diversas consultas. E variam, variam dúvidas da assessoria, do convênio com a Ordem, com a Defensoria, até a atuação no processo. E tem sido muito bacana que a gente vem sentindo o jovem advogado e a gente vem trocando esse feed. Então, essa é a grande oportunidade que hoje a OAB tem de estar dentro de cada escritório, de estar atuando diretamente na vida do jovem advogado. Bacana. E é importante a gente falar também a respeito do projeto OAB Vai Escola, né? que tem sido muito forte, que visa conscientizar os alunos de escolas públicas sobre cidadania, sobre direitos humanos. Como é que vem sendo realizado esse trabalho? Bacana, Natalisa, ter perguntado. Lá no início, a gente desenvolveu três linhas de trabalho. O trabalho desenvolvido para os jovens, que é esse trabalho que a gente já vem fazendo com as palestras com o SOS Jovem Advogado. O trabalho com o estudante, que é fazendo essa ponte da OAB com o estudante, através também de acesso aos currículos que a OAB já faz há bastante tempo, e principalmente o lado cidadão. A gente pensou que a gente não poderia esquecer das pessoas que lá, como nós, às vezes não tinham um horizonte de que faculdade, de que curso seguir. O jovem que a gente pretende, que a gente sempre atinge, é aquele jovem de escola pública. Estudante de escola estadual, estudante de escola municipal, às vezes ligado a algum trabalho de entidade, como a LBV que a gente foi visitar, o projeto Pescar. São crianças um pouco mais carentes. Carentes no sentido de informação e às vezes economicamente. Mas também a gente está fazendo um projeto já ligado às escolas particulares. Então a OAB abriu o campo para atender todas as escolas de Santos. A gente foi tão procurado nesse semestre que até escolas de São Vicente entraram em contato. E a gente passou o contato para a OAB de São Vicente. Para falar um pouquinho do projeto, eu tenho que voltar um pouquinho à história. Esse projeto é antigo, tem mais de 10 anos tranquilamente. começou em São Paulo, tinha um convênio com o estado de São Paulo e esse convênio acabou, encerrou. Isso há três anos acabou ficando parado, tanto em São Paulo como em Santos. Quando a gente iniciou nosso trabalho aqui na Ordem, a gente relembrou os velhos tempos e falou como era importante esse projeto. Então o que a gente remodelou? Em vez de ir em advogados apenas, a gente pensou que tal dar oportunidade para o estudante? O estudante quer treinar a oratória dele, ele quer fazer uma palestra sobre um tema que ele está estudando, que ele está especialista na faculdade e a gente faz 15 minutos para cada palestra. Então três pessoas, sendo um advogado e dois estudantes, vão dar mini palestras. Então as escolas recebem a gente às vezes no auditório, numa sala um pouco maior e a gente começa a falar sobre direito de família, direito penal, mais uma parte mais focada, por exemplo, crimes digitais, que é o que hoje a meninada, a molecada, tem que tomar muito cuidado na internet, dica de direito do consumidor, que é sempre importante e assim vai. Direito de cidadãos básicos, falar um pouco sobre constituição, muitas vezes, infelizmente, as pessoas nem sabem o que é constituição federal e a gente vai trabalhando isso. Esse projeto, eu digo que é um projeto especial, ele está no coração de todo mundo da comissão. Eu digo que ele é muito bonito, porque quando você vai dar uma palestra, num evento, numa ordem, é gostoso, é gratificante, você sai feliz, mas quando você vai numa escola, fala para quem quer te ouvir e te olha com aquele brilho nos olhos, é muito mais especial. Verdade. Agora aproveitando, então faça um convite aí para os advogados, para o jovem advogado, para os estudantes de direito, para eles se aproximarem mais aqui da UAB, a gente sabe que a UAB hoje oferece toda uma assistência para esse advogado que está iniciando uma carreira, a gente sabe que a dificuldade, às vezes, que um advogado tem para manter uma sala, a UAB oferece serviço do escritório compartilhado, tem também esses projetos que a gente citou da comissão do jovem advogado como também as palestras, sempre de atualização, então é importante sempre essa proximidade. Verdade. Eu quero principalmente convidar você que está assistindo, convidar os jovens advogados, e jovens a gente faz, obviamente, referência ao jovem que está no início da carreira, mas tem o jovem de espírito. Quantos advogados a gente tem aqui com muito mais anos de carreira e eles vêm trocar experiência com a gente? Essa é a grande ferramenta que tem a comissão, trazer o jovem advogado início de carreira e aquele advogado que não tem receio de contar seus segredos. Ele quer falar como que ele acertou, como hoje ele é referência no mercado, quais foram os erros que ele cometeu, que são os principais, que aí é a sabedoria, aprender com o erro dos outros. E a gente troca esse compartilhamento, esse feedback entre nós toda reunião no começo do mês. Normalmente, nossas reuniões são as quintas-feiras, toda primeira quinta-feira do mês, aqui na Ordem. Quem quiser participar, pode enviar um e-mail para comissões arroba oabsantos.org.br ou até mesmo dar uma ligada na ordem, falar com as meninas aqui que são sempre muito simpáticas, sempre encaminhar um e-mail. A gente gostaria, mais do que você, participar com as palestras, participar ativamente. Projeto OAB vai à escola, o projeto SOS jovem advogado. Segundo semestre, a gente vai desenvolver um projeto que a gente gostaria de fazer a valorização dos honorários do advogado do jovem advogado. Focando na tabela da OAB, mas principalmente, como que o jovem advogado pode valorizar os seus honorários, valorizar a sua participação, às vezes, no escritório associado, nesse início de carreira. É um projeto que a gente vai construir e seria muito bacana ouvir você estar aqui assistindo ativamente, junto com a Ordem. Tá certo, então, doutor. Obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço, Nathalie. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.